Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Segredo pra você bombar a sua horta? E muita gente, eu já vi que muita gente não fala isso pra vocês e também não faz. E aí depois fica a pergunta, nossa, mas o que é que você faz que cresce tanto as tuas alfaces, tuas salsinhas, tuas hortas crescem muito? E eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz de diferente aqui no sítio, que fazem as nossas hortas bombarem, crescerem, ficarem lindas. Já queria pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, toda semana tem vídeo. Queria também dizer pra você uma coisa muito importante, quando você não tem uma adubação boa pra sua planta, você acaba deixando ela à mercê de ficar mais doente, ter mais praga, ter um desequilíbrio no solo e isso faz com que ela apareça muito mais doença e você perca a oportunidade de ver elas crescerem e se desenvolverem por conta dessa deficiência nutritiva. Então vou mostrar o que a gente faz, se liga. Então gente, uma das coisas muito importantes que a gente faz é isso aqui. Então esses canteirinhos aqui estão com 30 dias e depois de 30 dias eu faço isso aqui. Eu uso, nesse aqui eu vou usar mais ou menos umas 4 pás dessa, vai dar mais ou menos aí umas 400 gramas. Eu uso uma adubação de cobertura de esterco. Então aqui é esterco de aves. Alguns lugares vocês vão achar como cama de aviário, por isso que ela tem esses pedacinhos aqui. E aí o que acontece, gente? A gente tem que fazer a cada 30 dias essa adubação de cobertura, porque essa adubação de cobertura é um dos segredos pra você manter a sua horta adubada. Por quê? Porque em 30 dias choveu, pegou sol, a adubação desceu. E aí quando você faz essa adubação de cobertura, você está repondo os nutrientes do solo. E aí depois que a gente coloca assim, a gente espalha aí na volta da muda. Espalha na volta das mudinhas. Pode deixar esses pedacinhos de capinha aqui. Espalha bem que você vai auxiliar esses canteiros a bombarem, tá? Não é muita coisa, vocês estão vendo, porque é forte, né? Porque o esterco é forte. Mas é importante você colocar um pouco. E aí depois, quando você for fazendo as regas, o que vai acontecer? Esse esteiro que ele vai baixando, ele vai descendo. E você vai beneficiar cada vez mais as suas hortas, tá? Então aqui eu vou repetir esse processo a cada 30 dias. Vou fazer nesses canteiros aqui, repito em todos os canteiros. Vou repetir nesses canteiros aqui. Também, ó. Então aqui que as folhosas são maiores, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu venho, faço essa adubação aqui, olha aqui. Isso aqui é uma pata de vaca. Que a malvada veio, se assustou com o cachorro, pulou aqui em cima. Olha só, aí ficou a pasona dela ali, a pata dela aqui. Mostarda lá, tem agrião. Tem umas couves aqui, tem mais mostarda aqui. Tem berinjela aqui, tem bastante variedade de coisa nesse mesmo canteiro. Tá? Eu vou fazer um pouco naquela lá. Depois eu faço aqui. Mas eu quero que vocês vejam, ó. Então, ó, esse é o tamanho que ela tá agora com 30 dias. E aí é importante a gente fazer essa adubação. Ó, e ali tá a outra pata da vaca. Olha aqui o tamanho. Olha que básico. A malvada veio e se passou, ô, ô, safada. Tem gente que grita, a vaca foi pro brejo. Eu falo, a vaca foi nos canteiros. E aí, claro, o cachorro viu ela, veio correndo atrás e ela se mandou. Tá, gente? Ó, mesmo esquema a gente vai fazer nesses canteirinhos aqui. E vamos espalhar bem pelo meio deles os estercos e vamos repetir na volta das alfacesinhas aqui. Porque elas, imagina, com 30 dias elas estão maravilhosas assim. Imagina daqui quando elas baterem 60 dias, como é que não vai ficar, né? Então é importante fazer isso, porque essa adubação que a gente chama de cobertura, essa adubação de cobertura aqui, depois você pode até repor essas folhas que estão aqui em cima, a gente põe de novo. Mas é importante a gente ir fazendo isso. pra poder ter um resultado, tá? Você vai repetir isso nos canteiros. Na hora do plantio, você faz, coloca, né, o esterco, faz uma camada boa de esterco, depois 30 dias do plantio, faz mais uma camada, repete e você pode já fazer com 60 dias. A alface, você pode colher ela entre 60 e 80 dias até. Então, com até 80 dias, tá lindo de você ter esse resultado. E aí você vai mantendo essa adubação nos canteiros, porque esses canteiros aqui, depois que a gente faz a colheita, a gente vem com outro plantio, faz mais uma adubação. Então você não perde nunca na agricultura orgânica, por isso você vai sempre renovando essa matéria orgânica, vai deixando com que os canteiros fiquem cada vez mais adubados e as suas plantas vão se beneficiar muito com isso, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí embaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo, toda semana tem vídeo. Um grande abraço!